Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Nossa, esse vídeo aqui eu tô atrasada pra gravar, era pra eu ter gravado no último sábado, mas quem me acompanha lá nas redes sociais viu que eu passei... Gente, eu vi um cheio dos problemas, né? Mas faz parte da vida, eu tenho certeza que todo mundo tem. Vou falar pouco aqui na introdução, porque eu tenho muitos produtos pra mostrar pra vocês. Eu tô de luta, eu perdi meu vô, tá? Mas eu ia gravar esse vídeo no Brasil, mas aí eu vim embora por causa do velório do meu vô e aí eu tô gravando aqui em casa mesmo. Então vocês vão ver aqui, ó, uma bagunça, tô gravando com celular, gente, eu vou explicar pra vocês. Isso aqui são todos os meus recebidos da feira, tá? Da Beauty Fair e provavelmente esse vídeo vai ser dividido aqui em duas partes pra o vídeo não ficar muito longo. E eu tive que trazer assim, gente, eu não trouxe nas embalagens originais, porque veio tudo na mala, né? Então eu fiz o que eu pude, teve dois ainda que eu deixei no Brasil, vou explicar pra vocês depois o porquê. Então eu vou abrindo aqui pra poder mostrar tudo pra vocês, pra em seguida a gente poder gravar vídeos, resenhas, etc e tal, tá, gente? Desculpa a introdução um pouco longa, mas eu precisava explicar pra vocês outra coisa. Estou gravando com o celular, vocês devem estar vendo ali no espelho, né? Porque o meu cartão de memória quebrou, né? Motivo pelo qual eu perdi um dos meus vídeos da collab. E eu ainda não comprei outro, esqueci. Mas eu vou comprar outro cartão, mas por hora a gente grava com o celular mesmo. A qualidade não é a mesma, mas quebra o galho e vocês não ficam sem conteúdo. Mas eu vou comprar outro cartão de memória hoje, tá, gente? Mas hoje eu vou gravar com o celular. Então eu vou começar aqui, eu vou começar primeiro pelo recebido da Belinha, porque ela tá doida, ela já viu, já tutucou. Ela tá doida esperando eu mostrar pra ela poder abrir os coisinhos dela, né, minha filha? Ela tá aqui do lado, todo esse cabelado. Mas a Belinha, ela recebeu toda a linha infantil da City Girls. A City Girls agora tá com uma linha infantil, que tem uma menininha que o nome dela é Júlia, ó, tá vendo? Então tá linda a linha infantil da City Girls. Então esse kit aqui, por exemplo, tem gel de cabelo, pente, piranha, coisinha de cabelo. Vai pegar, filha, que é tudo seu. Aqui, ó, tem sombrinha com pulseirinha, tá uma gracinha. Todas essas aqui são a Júlia, tá, gente? Esqueci o nome do cachorrinho, mas é a Júlia. Esse aqui é um blush que dá pra você personalizar com os adesivinhos que ela quer personalizar também. Toma, meu amor. Ó, mais sombras pro cachorrinho. Esqueci o nome do cachorrinho, gente. A menininha Júlia, o cachorrinho, esqueci. Kit pra maquiar e pintar. Olha aqui, que fofinho. Eu vou descobrir como é que funciona. Ah, tem batom blush. Ah, legal, filha. Agora que a mamãe viu, ó. Tem batom, é, gloss, mais piranha de cabelo. Tudo da Júlia, ó. Outra, essa daqui, é pra dar pra você ir fazer no Halloween, filha, que é uma bruxinha. E essas sombrinhas aqui, ó. Tá vendo? Pequenininha, com a Júlia também na frente. E o cachorrinho. Muito gracinha. Você vai gravar vídeo, filha? Tem mais dois aqui. Você vai gravar vídeo, filha, mostrando? Eu vou. Que gracinha, gente. Depois eu vou falar pra vocês qual que é a diferença, tá? Olha esse kitzinho aqui também, que lindo. Tudo ela ganhou da City Girls. Olha só que gracinha. Aqui vem os adesivos e dentro também tem um kit com sombra, blush e gloss. Da Júlia. Aí, tem um blush que a mamãe já viu que você largou ali em cima, ó. Júlia também. E esse body splash que eu vou usar, tá, filha? Pode usar. Em tese a mamãe pediu dois, um pra ser meu. Mas eu deixo os dois com você porque você merece. Tem cheirinho de bebê, gente. Que delícias. Nossa. Dá pra tomar banho. Muito bom. Esse body splash aqui da Júlia, ó. Eu peguei dois, tá? E tem gloss também. O outro ela já sumiu com ele. Toma, meu amor, essa coisinha. Vai abrir tudo. Mas joga a embalagem fora, tá? Não faz bagunça, por favor. Tava aqui no meio junto, mas esse aqui é presente da tia Jéssica. Tatuagem e caneta. É, amiga. Presente de grego, hein? Mas vou deixar a Belinha brincar, tá? Tatuagem. Toma, meu amor. É seu também. Vamos ver o que que é esse aqui. Eu tentei lá no Brasil separar por marca, tá, gente? Uma ou outra veio... Ai, gente. Make more. Nossa, eu preciso muito falar dessa marca pra vocês. Gente, eles me atenderam. A maioria das marcas, eu vou falar as que eu mais gostei, as que eu menos gostei. Eu vou falar assim, tá, gente? Eu não tô nem aí. Mas a maioria das marcas, quem nos atendeu foram os próprios donos, tá? Com algumas exceções, vou explicar pra vocês o porquê. Make more, ela estava dando alguns sachês de brinde. Make more é uma marca profissional. Só que a dona me reconheceu. Eles já me enviaram produtos antes. Ela sabe que eu sou maquiadora profissional e tal. E aí, ela acabou dando pra mim, pras meninas que estavam comigo, essa bolsinha com alguns dos lançamentos. Gente, e eu amo essa marca. Sério, assim, pra mim a make more tá muito acima da Katarina Hill, viu? Era uma marca menor, mas a qualidade dos produtos... Aqui veio pó facial, anti-oleosidade. Olha aqui. Ele é assim, tá, gente? Mas, geralmente, eu só tenho da RCMA, que é branquinho assim. Geralmente, quando é marca profissional, principalmente sendo a make more, não estoura. Eu vou testar pra depois contar pra vocês, tá bom? Esse daqui também é lançamento deles, que é a blindagem. Ele é um óleo facial, que ele tem vitamina E, óleos vegetais. Luminosidade, pele blindada. Olha que lindo esse aqui. A embalagem, uma graça, né? Então, esse é um dos lançamentos que blinda a pele pra maquiagem, que eu vou testar também pra contar pra vocês. Aí veio aqui a máscara Up Black. Ó, ela é uma máscara que tá escrito aqui, que ela não borra, que é resistente à água, e ela tem a pigmentação ultra black, e ela tanto alonga quanto dá volume. Interessante isso, né? Ó, a gente vai testar também pra contar tudo pra vocês. E esse aqui foi o que mais me encantou, que era o que eu muito queria, essa palitinha aqui. Essa palitinha, gente, é uma palitinha de produtos cremosos, que eu achei que faltou muito na feira. Produtos cremosos, tá? E a blush, contorno, essas coisas, que é o que tá em alta. Eu vi pouquíssimas marcas fazerem. E essa daqui, ó, é uma palitinha que dá pra você usar como sombra, como blush, como batom, como tudo aqui, ó. E ela toda é cremosa. Olha que bacana! Eu fiquei muito encantada, tô muito curiosa pra usar essa paleta. Tinha outros tons, se eu não me engano, são três tons, tá? Essa daqui que tá comigo é a Lumiere 3, que é a mais escura, mas eu queria ela mesmo, foi a que eu achei mais bonita. Dá pra usar como iluminador também, ó. Esse aqui é o iluminador, ó. Tá vendo? E eu amei! E sou muito grata pela Make More, por ter me enviado esses produtinhos aqui. Vamos seguir aqui, gente. Eu tentei dar uma clareada aqui na câmera, pra ver se fica melhor na câmera do celular, porque eu realmente não tô acostumada a gravar com o celular. Próximo... Ai, esse daqui eu ganhei de presente da Love Beauty, tá? Ela me deu essa necessairezinha aqui, fofa, com alguns produtinhos dentro. Olha que gracinha, gente. Bem personalizada também. E aqui dentro veio o lançamento, que é o iluminador, ó. Iluminador Glow. Eu queria abrir, mas tá difícil. Gente, ele é bem brilhante, ó. Bem brilhante. Olha que lindo. Veio o iluminador, veio o I Love Blush. Olha que lindo. Muito fofinho, né? Aqui, ó. I Love Blush, que eu achei muito interessante. Essa cor que eles me mandaram aqui... Ah, não consigo enxergar não, gente. Sorry. Mas essa daqui, mais alaranjadinha, que eu achei linda, ó. Muito fofa. E aí veio também aqui um gloss. É esse gloss aqui meio transparente, gente, com brilhinho. Depois eu abro e testo pra vocês, tá? Que tá mais difícil aqui. E veio também um delineador. Nossa, bem fininha a pontinha. Ela é compridona, não é tão curtinha quanto a da Love, por exemplo. Mas é fininha, tá? Depois a gente testa também. Então esses daqui foram os recebidinhos da Love Beauty. Belinha mandou avisar que descobriu o nome da cachorrinha, gente. É a Mora, porque dentro de algum dos produtinhos veio caderninho pra pintar e veio escrito aqui o nome da cachorrinha, a Mora. Tá, minha filha? Gente, o próximo que eu também aqui tirei do saquinho e que eu tive que colocar em sacolinha normal... Na verdade, gente, eu poderia ter trazido na sacolinha original, eu poderia. Mas lá na casa da minha mãe é briga por causa de caixa e de sacolinha. Então eu resolvi deixar lá e trazer numa sacolinha de mercado. Mesmo já que se eu tivesse trazido original ia pro lixo. Deixa eu abaixar um pouquinho a luz aqui, que eu deixei muito forte. Aí. E aí eu deixei a sacolinha pra brigarem lá em casa. Vamos ver o que tem aqui, gente. Olha, tem mais coisas de criança. Esse daqui é da linha infantil da Playboy, tá? Eles só me deram esses dois produtinhos. Ice Cream, Lip Balm e os dois são Lip Balm. Só que esse aqui é de Dunnets. A cara da Isabela atrás das câmeras, gente, você tem que ver. Vocês tem que ver. E um sorvetinho e um Dunnets. Toma, minha filha, é presente da Playboy pra você, tá? Lyrics. Lyrics e Playboy estão junto ali, tá? Eu acho que são o mesmo grupo. Então eles enviaram também a bruma fixadora dessas brilhantinhas aqui pra gente, tá? Aí tem aqui a paletinha, vocês vão ver Playboy e Lyrics junto por causa disso. Que é o mesmo grupo. Filha, você tá balançando a mesa. Que é o mesmo grupo. Então tem essa paletinha de sombra que eu achei fofa, ó. Da Lyrics também. É, tem... Ah, esse iluminador da Playboy solto que eu achei ele lindíssimo, gente. Ele tá lacrado, mas eu experimentei lá no showroom. Playboy não estava na feira, mas eles convidaram a gente pra ir lá no showroom, tá? Aqui a gente tem também, ó, uma água de beleza. Que são aquelas vitaminas no formato de água. Ela é meio azulzinha. Pra gente espirrar na pele. Aqui eles falam que tem... E que hidrata, protege a calma, mantém a umidade e rápida a absorção. Só que eles não falam qual que é o conteúdo. Se falarem, é muito pequeno, gente. E eu não consigo enxergar aqui. Sinceramente, tá? Aí tem batom aqui da Playboy também. Dois. Tem batom em bala e tem batom líquido. E aí tem mais aqui uma paletinha fofa da Playboy. Olha que pequenininha, gente. Eu senti muito falta disso na feira. Quando eu vi alguma marca fazer que era rara, paleta de contorno, blush e iluminador em um produto só. Eu comemorava. As meninas até viram. Eu... A comemoração. Porque sempre era contorno, contorno, contorno. Blush, blush, blush. Iluminador, iluminador, iluminador. Então, a Playboy tem, ó, piquititica, bem compacta, ótima pra viagem. Veio cílios também. E acho que da Playboy, da Lyrics, tem mais um produtinho aqui. Que aparentemente é um corretivo, só que é mais escuro, gente. Só vai servir pra mim, no caso, pra contorno, tá? Então, esses foram recebidinhos da Lyrics e da Playboy. Agora vamos aqui, gente, a minha outra sacolinha. Apesar de ser sacolinha da Fashion Makeup, aqui eu tenho os presentinhos que eu ganhei da Rubikins, tá? Como eu falei, deixei as sacolinhas lá no Brasil pra brigarem por lá com as sacolinhas, com os embalagens. Então, a Kiss & War, que eu visitei o estande deles lá também, eles me deram de presente, ó. Isso aqui é um Color Change Shampoo. Shampoo tonalizante. Quero experimentar, dependendo da cor. Castanho escuro, acho que vai dar pra mim. É a que eu uso. É aquele que você faz no chuveiro, né? Vamos ver. Tô precisando mesmo, gente, cobrir meus branquinhos aqui, que eles já estão começando a gritar. Vou experimentar, vou tentar usar. Chegou aqui em casa um pouco amassadinho. Deixa eu ver como é que é. Sachês. Tem vários sachês aqui dentro. Vamos ver se eu descubro. Vou pedir ajuda da Celi, pra Celi me ajudar aqui, gente. Mas veio isso, veio unha. Eu tenho um pouco de dificuldade de usar essas unhas puxiça, tá, gente? Mas a Jack usa bastante, a Jessica Makeup, ela me deu algumas dicas. Então, eu vou tentar usar pra ver. Porque, às vezes, gente, eu não faço a unha, ó. Essa unha minha, porque mesmo, já tá uns 10 dias aqui feita. E aí, quebra bastante o galo. Então, eu vou tentar usar. Veio cílios, né? Aí, veio vários sachês de um monte de coisa aqui. De hidratante, de não sei o que, um monte. Eu nem sei pra que que eu trouxe, mas eu trouxe. E acho que na pressa de arrumar a mala, gente. Que esse negócio do meu vô ter morrido e tal. Eu não tive nem tempo de fazer a mala direito. Eu queria ter gravado no Brasil, justamente por isso. Pra ver o que que eu ia deixar, o que que eu ia trazer. Mas eu não tive tempo. Eu tive que jogar tudo dentro da mala e trazer. Então, eu não tive tempo de escolher o que ia trazer, o que eu não ia trazer. Tem aqui um batom mate, também, da linha nova deles. O Power Mate, ó. Que eu não experimentei ainda. Essa cor que veio pra mim foi a Coral Love. Vamos experimentar aí. E veio também um creme hidratante corporal. Olha, bem grandão, gente. Isso aqui tem 180 ml. Loção corporal, capim, limão refrescante. Ela tá lacrada. Eu não quis abrir pra cheirar. Justamente pra não vazar na mala. Mas eu vou testar e vou contando pra vocês, aos poucos, também. Tá bom? Então, esse aqui foi o da Rubikissis. Dentro dessa sacola aqui, gente, tá os meus recebidos da My Life. Que também veio numa caixinha muito fofinha. Mas, como eu falei, ficou lá no Brasil. Eles também me deram bastante produtinhos. A My Life é cheia de paleta, né? Eles têm muitas paletas. Então, ela me deu muitas paletas fofas. Olha só. Dessa daqui tinha uma que era toda azul, outra toda verde, outra toda, sabe? Sempre meio que monocromática. Mas ela me deu essa daqui, toda bonita. Veio essa daqui, a Clouds, que ela é mais neutrinha, tá? Veio essa... Ai, que lindinha essa Peach. Gente, eu não tinha nem visto essa. Eu realmente não tive tempo. Eu fui colocando tudo correndo dentro da mala. Eu amei. Elas estão lacradas. Mas esse aqui acho que tá fácil de abrir. E costuma ser bem pigmentado. Olha que legal. Tem igual aquela paleta Quartz da Ruda. Que tem esse negócio aqui que eu nem sei pra que que serve. Mas esse aqui ainda veio com um plastiquinho cobrindo. Vamos passar o dedinho em uma pra ver? Olha. Super pigmentada. Linda. Gostei muito dessa Peach. Olha, gente. Tem cheiro. Eu cheirei. Eu ia falar assim, será que tem cheiro? Eu falei, não vai ter. Mas não é que tem. Não é um cheiro de pêssego, mas é um cheiro perfumadinho bem gostosinho, tá? Essa paleta aqui, por acaso, foi essa, gente, que deu a confusão da Marisade? Não sei, né? Mas eu sei o que eu ganhei. Paleta de sombras não é, né? É aquela mais vinhozinha. E eu vi... Ai, veio duas. Não é vinho a da Marisade que deu problema? Me contem, gente. As fofogas. Me contem, por favor. Porque a da Marisade só tem aquelas vinho, sabe? Vamos abrir aqui pra descobrir. Pera aí. Sabe qual que é o problema, gente? Ah, parece mesmo aquela brilhante da Marisade. Dá pra gente comparar. Sabe qual é o problema, gente? Falar pra vocês se é certo, se é errado. Eu não tenho como dizer isso pra vocês. Porque... O que que aconteceu? A Marisade não patenteou. Se ela tivesse patenteado, por exemplo, a Ruby Rose não fez aquele kit de pincéis inspirado na Sigma? Pois bem, a Sigma patenteou o kit de pincéis dela. Então, na verdade, era o ferrolho. Sabe aquela parte de metal? Aquela parte de metal da Sigma? Ela é exclusiva e ela não pode ser copiada por ninguém. Só ela pode fazer. Só que antes dela patentear, a Ruby Rose fez, né? Inspirado nela. E hoje a Ruby Rose não pode nem como se desanunciar. Não pode nem fazer propaganda daqueles pincéis do cabo preto dela. Porque a marca da Sigma é patenteada. Então, a Sigma, tipo, botou no pau e não podia. Agora, a Mariana Ságea, ela não patenteou a marca dela. Então, tá livre pra qualquer um fazer igual, pra qualquer um fazer inspirado. E a My Life fez. Então, não me cabe dizer pra vocês se é certo ou se não é certo. Entendeu? Porque ela não patenteou. Ela não fez a exclusividade dela. E ela comprou na China, onde qualquer pessoa pode comprar também. Então, sinceramente, eu não sei. Vou deixar pra vocês me falarem sobre isso nos comentários. O que vocês acham, gente? Essa daqui, será que é inspirada na... Ah, não. Paleta de iluminadores. Eu, como não tenho a paleta de iluminadores da Mariana Ságea, não vou poder fazer essa comparação. Mas, ó. É blush? Na verdade, é blush e iluminador que tem aqui, né? Tem um pozinho? Depois, vocês me contem se parece ou não. Então, veio essa daqui da My Life também. Aí, tem mais aqui. Kit de maquiagem, gente. Que fofo. Eu tô achando que esse aqui também é infantil, hein? É. Eu acho que ela me faz... Ih, filha! Você tá bem, hein? Tá melhor que a mamãe, hein? Oi. Ela já tá aqui. Já nem mostrei ainda. Esse aqui é da My Life também, gente. Mas é o único infantil que é... Tira a mãozinha, filha. Só que é o único infantil. Que ela fez... Olha que bacana. Ele abre assim por cima as sombrinhas. Aqui é um espelhinho. Aqui a Isabela... Vocês tão vendo ela lá no espelho, gente? A cara? Aí os glitterzinhos, os gloss. E aqui tem blush. Olha só. Aí faz uma voltinha aqui completa. A cara da Isabela de boca aberta lá atrás. Dá demais. Mas eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem. Então, esse é infantil. Cuidado, viu, filha? Pra depois você poder fazer um videozinho, uma fotinho pra mandar pra My Life, tá? É, né? Então, esse é infantil, presente pra você. Tem aqui mais uma de bichinho, ó. Que essa daqui é mais pro tom de roxinho. É a Little Bear, o nome dela. Que é por causa do ursinho. É Bear mesmo que fala, né, filha? É, Bear. É, eu vivo errando a pronúncia, gente. Bear. Ó. Aí tem aqui mais... Nossa, muita paleta, gente. Muita paleta. Aí, iogurte. Ixi, essa daqui veio trincada? Veio. Ó, tem o trinco aqui, gente. A viagem não aguentou. Pode ser que eu encontre mais alguma coisa quebrada. Mais fofinha essa daqui também. Nossa, só... Em relação à pigmentação, nem preciso fazer swatch, gente. Elas são muito pigmentadas, as paletas da My Life. Muito. Olha quantas. Ai, essa daqui que linda. Ai, vou ter que abrir. Pera aí. É tipo aquela primeira que eu mostrei pra vocês, só que essa aqui é mais coloridinha. Olha esse glitter rosa. Que lindo. Com a câmera fica um pouco mais escuro do que com a câmera da Canon, gente. Mas dá pra ver direitinho, né? Eu não preciso ficar com negócio de foco. Que que é isso? Iluminador, roses, brilho fixador. Será que é corporal? Ai, gente. Só que eu não vou poder mostrar agora. Porque se tem uma coisa que eu não consigo fazer, é tirar esse negócio aqui, entendeu? Mas eu imagino que seja um iluminador bem bonito. A gente vai descobrir em vídeos futuros, tá? Tem mais duas paletas aqui dentro, gente. Tem outras coisas, mas tem duas paletas. Lovely, ó. Que linda. E tem... Ih, essa aqui também é inspirada na Marissade, gente. Contem-me tudo, não me escondam nada. Eu não tenho tudo. Eu tenho poucas paletas da Marissade, né? Paleta de blush. Ué, aquela outra que eu mostrei pra vocês, sabe do quê? De iluminador, né? Então essa rosinha aqui é de blush. Bonitos blush, hein, gente? Sigam naquela mesma opinião lá e me contem o que vocês acham sobre isso, tá? É isso aí. Tem mais uma Bare, só que a que eu mostrei primeiro era roxinha. Essa daqui, Little Bare, é a mais rosinha, tá? Mais uma, Clothes. Meu Deus, muita paleta, gente. E aí, o que eu achei interessante também, isso aqui eu vi lá, tá? Que a My Life, ela lançou corretivos. Eles me deram três cores. Eu espero que uma seja a minha, tá? A ideia era eu trazer só a minha cor, mas como eu falei pra vocês, não deu tempo. Então, eu espero que uma delas seja a minha cor. Mas o que eu achei interessante, que eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, é que a embalagem é gigante, ó. Gigante que eu digo de gordinha, sabe? E o aplicador... É linda a embalagem, né, gente? Fofa. E o aplicador também é gigante. Segundo a moça lá da My Life, a dona que também me atendeu, ó. A dona da Make More me atendeu. A dona da Make More, a dona da My Life e a dona da... E a dona da Love Beauty também me atendeu. Essas três marcas eu fui atendida pela dona da própria marca, tá? Agora o restante foram pelas meninas que trabalham lá, também muito simpáticas. Também muito simpáticas. Eu tô contando isso pra vocês por um motivo, que a gente já vai chegar neles, tá? Que, na verdade, é no próximo vídeo. Que eu só vou mostrar mais um recebido nesse vídeo, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas, assim, fui muito bem tratada por elas, tá, gente? Agora eu vou mostrar o último recebido pra vocês nesse vídeo, que... Vou mostrar mais um recebido pra vocês nesse vídeo, gente. Senão esse vídeo vai ficar muito longo e a gente vai pra parte dois, tá bom? Eu ia fazer um adendo agora, que foi um recebido que a Jéssica meio que me deu. Amiga maravilhosa, presentinhos. Mas eu vou fazer no próximo vídeo, porque eu não achei a sacola aqui por cima. Sacolinha de mercado também, mas tem muito produto, gente. E veio numa caixinha fofa. Deixa eu ver. Fofa que ficou no Brasil. Mas, enfim. A Maxi Love. Gente, a Maxi Love é o seguinte. Ela me deu muito mais produto que isso, tá? Apesar da caixinha... Apesar da sacolinha estar bem recheada, a Maxi Love, ela me deu uma caixa gigante, cheia de skincare. E mais da metade dos skincare eu deixei lá. Eu deixei lá por motivos de... Primeiro, a minha mala tava ficando muito cheia. Não tinha como eu trazer tudo. Eu trouxe as duas, mas eu paguei uma mala extra e veio no limite. Segundo, eu quase nunca agradeço muito o carinho deles. Mas eu quase nunca trabalho, faço parceria com a Maxi Love. Então, eu trouxe os produtos mais pra eu testar. Que eram mais as maquiagens. E o skincare eu deixei pra presentear vocês. Ah, Sandra, só porque você não faz pub pra marca, você não usa. Não é isso, gente. É porque eu tenho muito produto. Então, eu não dou conta, principalmente de pele, que não dá pra você ter uma primeira impressão e uma... Não dá pra você ter uma primeira impressão e uma passada só. E uma passada, duas passadas. Então, não tinha como. Então, eu preferi nem tentar, sabe? Então, o que eu fiz? Eu trouxe os batons. Os batons a gente consegue experimentar uma, duas vezes, ter uma opinião. Então, tem esse daqui, o batom líquido de 30 horas. Tem esse daqui, que é a nova fórmula, que é 3 em 1. Que dá volume. Tem vitamina E. Ácido alurônico, rosa mosqueta. Então, eu dei preferência pras maquiagens mesmo, tá? Ó, ainda trouxe um primer, que dá pra usar pra maquiagem, ó. Mais batom. Eu fui visitar o stand deles. Eles não estavam na feira, tá? O stand não showroom. E, na verdade, eles acabaram me mandando pelo correio, tá? Mais batom. Aqui, eu nem cheguei a abrir essas caixinhas. Foi tudo na doida, tudo na pressa, ó. Ai, que lindo. Aquele que tem embalagem parecida com a KVD, ó. O blush. Essa aqui é a cor 102. Pra minha pele, pode ser que fique um pouco clarinha, né? Mas vamos ver. De repente, eles mandaram outra cor. Eu não tive tempo de abrir. Foi muito corrido, gente. Muito. E eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, pedindo força de Deus. Porque eu tô tão triste. Tem mais cor, ó. Tem a 104. Tem mais. Tem mais duas. Ai, que lindinha. Essa aqui, eu acho que eu vou passar pra Celi, gente. Porque ela é muito clarinha pra mim. É a Celi que gosta dessas cores, assim, mais frias, tá? Eu vou deixar assim pra ela, que ela fala que é o inverno profundo. Que é a cartela de cor dela. E aqui tem mais um lindo, ó. Que aqui é 101. Então, acho que eles me deram as quatro cores de blush. Aqui tem mais batom, ó. Batom no Blick do Mate, 24 horas. Tem pó translúcido vegano. Esse aqui também é transparente. Tem. Ah, esse aqui eu trouxe, gente. Ela me deu das mãos também. Acho que é luve, não sei o que. Alguma coisa de luva. A das mãos, só que eu deixei pra trás também. Eu só trouxe o dos pés, tá, gente? Eu precisei escolher, porque era muito produto. Aqui tem contorno também. Ai, não tinha. Ai, ótimo. Vai ficar perfeito pra mim. Também embalagem linda, ó. É mais fácil eu testar em vídeo maquiagem do que skincare, gente. Então, por isso que eu dei preferência de trazer as maquiagens, tá? Ó, quartetinho de sombras. Tudo que é embalagem parecida com a KVD. Quartetinho. Só que tinha um negócio lá que eu queria que eles não me mandaram. Mas, enfim, ó. Mais contorno. Mais contorno. Tem que ver qual que é meu tom aqui, gente. Sombra para sobrancelhas. Esse aqui é o tom 2, ó. Sombrinha para sobrancelha. Que mais? Ó, iluminador e bronzeador. Esse aqui eu não tinha visto lá, não, gente. Nossa, que lindo. É novo? Vocês conhecem? Nossa, super macio. Tá bonito esse aqui, hein? Mas é novidade, gente? Me contem. Eu não vi lá no showroom deles, não. Eles me mandaram. Esse que eu mostrei pra vocês é a cor 2. E agora eu vou mostrar a cor 1, que veio também, ó. Bem bonito. Uau. Lindo. A embalagem parece um pouco frágil, mas vamos tentar, né? Aqui é aquele batom mágico que você aplica na boca e fica com o quê? Gloss com efeito mágico. Cor se transforma em contato com os lábios. É. Vai pela pigmentação da pele. Creme pra área dos olhos. Olha, eu trouxe ele sem querer achando que era maquiagem. Como eu falei pra vocês, eu deixei todo o skincare lá. Esse aqui veio sem querer. Mas ok. Já que tá aqui, a gente testa, né? A gente testa, daí eu conto pra vocês. Veio com a pazinha, tudo. Olha que fofinho. Mas eu deixei muito skincare da Maxi Love lá, gente. Eu vou pedir pra ela montar kit pra fazer sorteio de desapego pra vocês, tá bom? E bases. Eu não sei quantas cores são, mas eles me mandaram quatro, tá? Essa aqui é a base nova. Vou abrir uma qualquer. 504. Tá? E vocês me pediram já resenha desde o dia que eu fui lá. Se tiver alguma do meu tom, faço a resenha pra vocês, tá, gente? Essa primeira parte do vídeo já deve ter ficado imensa. Isso que eu tô falando igual a doida aqui. Falando igual a doida aqui sem parar. Falando rápido pra poder mostrar tudo. Vou parar essa primeira parte aqui do vídeo. Vou dar continuidade pra segunda parte do vídeo de recebidos, tá, gente? Mas, por favor, deixa o seu joinha. Gente, vocês me ajudam muito. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa aí o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar. Me sigam lá nas redes sociais porque lá eu converso muito com vocês. Bora pra parte dois. Vou deixar o link aqui na descrição. Não sei se eu vou postar no mesmo dia, talvez em dois dias seguidos, tá? Mas aí vocês continuem assistindo depois. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus.